Oi galera, tudo bem? Eu sou a Raíssa Chadade, eu tenho 13 anos, eu sou atriz, eu trabalhei no SBT na novela Chiquititas e eu vou lançar meu canal novo no YouTube que vai se chamar Pop Team, que cada semana vai lançar um vídeo novo com um condado muito especial, onde a gente vai brincar bastante, se sujar, se pelecar e eu espero que vocês gostem então se inscrevam no canal, dêem like e comentem. Um beijão e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri